Meus queridos, impressionante, mais um país sem canal Dark, pessoal, com RPM acima de 20 dólares, pessoal, e eu vou provar para os amigos aqui nesse vídeo, porque é um país com a economia alta e desenvolvida nesse continente, pessoal, só tem um canal que não é Dark que está fazendo esse nicho, e a pessoa está botando a mão na grana sozinha, eu estou falando para os amigos, a pesquisa de mercado faz toda a diferença, é desta forma que a gente sai da fila e da bolha, pessoal inacreditável, eu já estou até com o meu café Dark que já deixei separado, entendeu, para a gente não ficar longo demais, só um pouquinho, peraí. Meus queridos, um recado rápido, pessoal, olha só, eu estou retornando com as mentorias só em maio, maio, e vai passar para R$ 1.500 o valor da mentoria em maio, quem quiser mais informações da minha mentoria tem que ser agora, corre, link aqui do suporte das mentorias aqui embaixo, porque eu só volto em maio, mas não com esse valor mais promocional já era, tá, pessoal, R$ 1.500,00, eu estou avisando os amigos agora para não pegar ninguém de surpresa aí, tá bom, então... E é o tipo da coisa, meus queridos, quem chegar primeiro não sai mais do topo, tá, com RPM alto, porque praticamente vai ser o primeiro canal Dark nesse nicho, e olha só que eu só estou fazendo a pesquisa de um nicho só de canal Dark, tá, pessoal, nesse país, e é um país com mais de 10 milhões de habitantes, olha só, vai estar aparecendo para os amigos aí o Google Maps, tá, pessoal, geralmente eu faço isso, a pesquisa de mercado, ela funciona desta forma, a gente precisa saber pesquisar ali um bom país, tá, eu escolhi um outro país da Europa, tá, porque a Europa é um dos continentes que tem mais países, mais opções ali de países com desenvolvimento alto, economia alta, tá, pessoal? Então, meus queridos, o país que eu escolhi hoje para poder fazer a pesquisa de mercado foi a República Tcheca, tá, pessoal, a antiga Tchecoslováquia, tá, na Europa, se tu for na Wikipédia, tu vai ver que é um país que tem uma economia alta, desenvolvida, tá, e é um país que faz parte da Europa Central, eu sempre falo para os amigos que os países sempre que estão acima do Sul, de cada continente, na parte do Norte, até na central, na parte central de cada continente, geralmente tem economia mais forte que os países do Sul de cada continente, tá? Então, a Tcheca hoje, pessoal, a antiga Tchecoslováquia, né, a República Tcheca, ela tem uma economia, segundo a Wikipédia, muito alta hoje em 2024, tá, o PIB deles está sempre em alta lá, tá? Então, com certeza, quem começar com esse nicho que eu vou mostrar aqui para os amigos lá, na Tchecoslováquia, tá, na Tcheca, com certeza vai ter um RPM acima de 20 dólares, por quê? Porque eu tenho mentorados, depois vocês vão ter entrevista deles, tá, vai ter o print também, com canal de citações, tá, de citações, tá, pagando mais de 20 dólares, por quê? Oferta e demanda, é quem chegar primeiro, tá, é quem chegar primeiro. Pessoal, isso que eu estou mostrando aqui, ó, é de graça para os amigos, então vai lá, corre e faz. Esse nicho agora, meu querido, sai na frente, começa a modelar canais Darks lá dos Estados Unidos, que eu vou dar de exemplo aqui para os amigos também, na sequência aí, tá? Olha só, a Tcheca faz parte aí da América Central, tá, economia alta, tem mais de 10 milhões de habitantes, eu sempre falo que um país que tiver acima de 2 milhões de habitantes, é um bom país para a gente começar um canal Dark ali. Então, a Tcheca, né, já tem mais de 10 milhões de habitantes, tá? Olha só, pessoal, e o idioma lá, tá, na Tchecoslováquia, tá, é o tcheco, tá, é o tcheco, tá? No Google Tradutor, olha só, no Wikipedia tá CHE, mas no Google Tradutor, se tu for traduzir ali, tu vai ter o T na frente, tá, T de tcheco, tá, igual a Tchecoslováquia aí na Europa aí, com a letra T, tá bom? Então, pessoal, veja bem, é um país, tá, que com esse nicho hoje, quem chegar com certeza vai ter um RPM alto, por quê? Porque o nicho fala sobre dinheiro. Qual que foi o nicho que eu escolhi de novo? Lei da atração, prosperidade, riqueza, dinheiro, tá? Esse é um tipo de nicho que em qualquer lugar do mundo, os anunciantes vão querer pagar mais caro. Qual que é o segredo? Pra gente descobrir como é que tá lá, se tem canal Darks, tá, entrando na fila ou não. Olha só, só pega ali, por exemplo, eu peguei uma palavra-chave ali do nicho, coloquei ali, lei da atração, do lado, dinheiro, a palavra dinheiro. Então, o YouTube já sabe que eu tô pesquisando sobre isso, tá? E traduzi para o idioma tcheco, tá? Que é o idioma sozinho lá na Tchecoslováquia, tá? Tcheco, na Tcheca, tá, pessoal? Aí no, na Europa aí. Então, pessoal, olha aí. Pessoal, se tu for fazer a pesquisa aí no YouTube, né, com a tradução ali do idioma, tu vai ver, pessoal, que só tem praticamente um canal que fala sobre lei da atração, se tu for traduzir novamente para o português, que é um canal de uma mulher aí, tá? Que eu até anotei o nome dela aqui, que é a Vezorec, uma coisa assim, tá? O canal da Vezorec. Eu não sei como é que fala, porque os nomes lá são bem complicados, né, de falar. Em algum momento ela fala sobre lei da atração, mas é um canal que fala sobre afirmação, meditação, algo, né, de uma técnica quântica. Não é um canal voltado só para a área da lei da atração, olha só. Então, praticamente, o camarada que começar a falar sobre lei da atração vai bombar muito rápido. E o canal dela não é dark. E ela faz vídeo quase toda semana, praticamente ela está sozinha. Alguns vídeos ela usou ali a palavra lei da atração, por isso que o YouTube me recomendou alguns vídeos aí. E tu viu que ela pegou bastante visualização, tá? Tu imagina se tu começa a modelar de fato esses canais que estão aparecendo aí, ó. O Infinity Possibility, tá? Lá dos Estados Unidos. O Go Manifesting, tá? O Go Manifesting que está aparecendo para os amigos aí. Quem começar a modelar na República Tcheca, pessoal, vai botar a mão na grana com RPM muito alto. Eu estou falando por experiência própria e de alunos e mentorados. Pessoal, vai vir muita entrevista aí agora de mentorados, hein? Eu estou falando para os amigos. Então, começa agora. Começa agora na República Tcheca aí, pessoal. Canal Nicho Lei da Atração. Usando uma voz sintética. É modelar. Não precisa nem reescrever com outras palavras. Porque vai chegar ali, ó. Não vai ter ninguém na fila. Não vai ter ninguém na fila. Pessoal, se tu for descendo aí, vocês vão ver que não tem. Até a data de hoje, não tem. Eu não sei quando é que o amigo e amiga vai estar vendo esse vídeo, pessoal. Que a partir de agora vai ter uma galera que já vai querer começar a fazer nicho de Lei da Atração. Então, chega primeiro. Antecipa agora, tá? Mesmo se tiver ali uns 10 canais na fila ali, ainda vai dar bom para todo mundo, tá, pessoal? Quem chegar agora, os primeiros aí. Por exemplo, os 5 primeiros canais darks que começar a fazer Lei da Atração lá. Vai dar bom, tá? Pessoal, tem mais de 150 países. Eu estou dando de graça alguns aqui para os amigos aqui, tá? Coisas que eu falo só em mentorias presenciais online, tá? Olha só, inclusive, pessoal, eu estou encerrando agora. É as últimas vagas, me procura, tá? Eu volto só em maio agora. Não vou voltar nem em abril, tá bom? E durante a mentoria eu também falo ali como é que funciona a configuração para idiomas, né? Para canais darks, tá? Para te forçar o algoritmo a entregar mais rápido o teu canal dark. Eu não tenho como mostrar aqui, porque isso eu mostro na prática. Tá, pessoal? Na prática aí, tá bom? Pessoal, urra! O segredo agora é outro. Bora pro topo, meus queridos!